Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico, engajado e maravilhoso deste país. Começa agora o quê? Mais um episódio de Que Candidato É Esse? Hoje aqui comigo, você já viu, já fez spoiler, claro, né? Fernando Haddad. Muito obrigada pela sua entrevista pra gente. Obrigado. Tá preparado pra encarar as nossas câmeras? Estamos aqui. Então, tá bom. Seguinte, a gente selecionou os cinco principais candidatos aqui em intenção de voto da cidade de São Paulo, de acordo com as últimas pesquisas do Datafolha. E este, gente, é um programa pra que você consiga escolher o candidato da sua vida. Assista a todas as entrevistas, já está tudo aqui no Me Poupe, todas as entrevistas dos candidatos de São Paulo. Essa é uma ação que está sendo promovida pelo meu município.org.br, um portal de transparência. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida financeira, mas na vida financeira da sua cidade, você já pode saber. Entra lá, acessa. Está pronto, Fernando Haddad? Prontíssimo. Então, pra gente saber que está tudo pronto mesmo, leia as regras dessa entrevista, por favor. Todos os candidatos terão o mesmo tempo de resposta. Responderão as mesmas perguntas e não pode ter resposta evasiva. Por que não pode ter resposta evasiva? Porque não é resposta. Ótima resposta. Já comece bem. Vamos, então, à primeira pergunta. Seguinte, Fernando Haddad, a gente sabe que todo brasileiro paulistano, assim como todo mundo, faz aquele malabarismo pra fazer o salário caber dentro do mês. E esse ano, os candidatos também estão tendo uma experiência de ter uma verba mais enxuta pra campanha. E como é que você, como candidato, está lidando com esse orçamento mais restrito? Quarenta segundos pra sua resposta. Olha, eu vibrei quando o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanha. Pior coisa do mundo é misturar dinheiro com política. E agora, só a pessoa física pode doar. Óbvio que tem empresários, pessoas físicas, tem estudantes, pessoas físicas, tudo bem. Mas é uma caixinha que você faz com o nome e endereço de quem acredita naquela proposta. As campanhas vão ser muito mais moderadas do que foram no passado. Você não vai ter aquela coisa toda. Mas tudo bem. O que o eleitor quer? Ouvir proposta. No meu caso, ele quer saber o que eu fiz e o que eu vou fazer nos próximos quatro anos. Pra mim, tá ótimo. Eu quero saber o que você está fazendo pra fazer uma boa campanha com dinheiro mais enxuto. Ah, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo uma equipe mais enxuta. A gente tá contando com algum voluntariado. Pessoas, estudantes que estão participando da campanha sem cobrar por isso. O que é permitido por lei. E você tá enxugando os orçamentos. Você não paga mais o advogado que você pagava. Você não paga os honorários que você pagava. Você tem uma equipe de filmagem. Você tinha seis equipes. Agora você tem três. Você faz um programa menos caro do ponto de vista da produção. Então, tem formas de reduzir os custos. Agora sim, estou satisfeito. Pronto. Próxima pergunta. Vamos falar de mudança. Todos os candidatos falam muito a respeito de entrar, mudar, mudar o que tá ruim, fazer melhor e etc. Quando a gente olha pra Prefeitura de São Paulo e pra todo o sistema político também brasileiro, a gente percebe que tem peças lá dentro que já estão na política há muito tempo. Então, como que você, continuando na Prefeitura, pretende mudar o cenário que a gente tem hoje? Um minuto pra sua resposta. Olha, em primeiro lugar com transparência. E a Prefeitura foi escolhida pela Controladoria Geral da União como a cidade mais transparente do Brasil. Em segundo lugar, cuidando do dinheiro do povo. Nós criamos uma Secretaria de Combate à Corrupção, que já recuperou 600 milhões de reais desviados de administrações anteriores. Em terceiro lugar, apesar da crise, nós trabalhamos mais. Ou seja, apesar da crise econômica, nós conseguimos bater recorde de investimento, produzindo hospitais, hospitais dia, UPAs, novos céus, creches de montão e o investimento na malha viária, que melhorou o trânsito e fez o usuário do transporte público ganhar 4 horas por semana. Então, mesmo na crise, se você for sério, tem muito o que fazer. Dá pra fazer muito e vai dar pra fazer mais. Porque nós não vamos repetir 4 anos a mesma crise que aconteceu agora. Nós vamos ter uma recuperação. E nós vamos estar preparados pra essa recuperação e fazer melhor do que nós fizemos. Mas já fizemos demais. A gente ouviu bastante o que já foi feito. O que vai ser feito de agora em diante pra mudar o que precisa ser mudado? Mais 30 segundos. Mas em que área? Porque aí tem muita coisa pra discutir. Em relação a mudanças em geral, o que a gente quer saber nessa pergunta é como é que você pega uma estrutura tão engessada e burocrática como é o sistema político brasileiro e implementa mudanças de fato dentro desse sistema? Não precisa ser uma área ou outra, mas assim, pra implementar mudança. O que é necessário, de fato? Olha, primeiro você tem que valorizar o serviço público. Poucos candidatos valorizam o serviço público. Nós refizemos todas as carreiras de Estado e a máquina tá andando muito melhor. Tá produzindo mais. Então você vê, você abrir 400 creches, por exemplo, duas por semana. Imagina a máquina que você tem que ter pra abrir duas creches toda semana e colocar pra dentro 100 mil novas matrículas de educação infantil. Então, valorizar o servidor e cobrar resultado. Vamos falar de educação? Vamos. Vamos falar de educação, então. No ano passado, o município de São Paulo investiu aproximadamente 6.600 reais por aluno. Em Palmas, já vou explicar porque a gente tá falando de Palmas, eles investiram cerca de 5 mil reais. Palmas atingiu o topo do IDEB entre as capitais e São Paulo não chegou nem à meta. Como que a gente faz pra melhorar o serviço que é prestado na educação de São Paulo? Um minuto pra sua resposta. Bom, o IDEB a que você se refere é do governo anterior ainda. Nós não tivemos IDEB na minha gestão, mas deve ser divulgado nas próximas semanas. Então vamos ver. Mas, em segundo lugar, os custos em São Paulo são mais caros do que em Palmas. Você não tem os mesmos custos. A vida aqui é mais cara porque é uma cidade mais rica. Mas o que nós estamos fazendo? Ampliando como nunca a educação infantil. 100 mil novas matrículas, 400 novas creches na cidade de São Paulo em 3 anos e meio. Estamos colocando universidade em todos os céus. Os 46 céus têm universidade dentro. 15 deles com sala de cinema gratuita. Estamos entregando 14 novos céus. Vai ficar pro ano que vem. Mas esses 14 novos céus, além de universidade e sala de cinema, vai ter educação profissional pra juventude. Tempo esgotado. Muito obrigada pela resposta. Vamos lá. A gente vai falar um pouco mais sobre prioridades. A gente sabe que nem tudo tá na mão do prefeito. 30 segundos pra educação é pouco. É pouco. Vamos colocar aí, por favor. É pouco. Vamos falar de prioridades. A gente sabe que nem tudo tá na mão do prefeito. Segurança, por exemplo, depende muito do governo, do estado. Mas quem tá lá em casa precisa saber quais são as prioridades de quem está aqui desse lado. Então a gente colocou aqui algumas áreas que competem ao prefeito. Como saúde, educação, segurança, lazer, habitação e transporte público. Na sua gestão, qual seria a sua prioridade? Queria que você elencasse pra gente por ordem, de 1 a 6, tudo que a gente tem aqui na tela. Por favor. Bem objetivo. Saúde, segurança, educação, transporte público, habitação, lazer. Saúde é a sua prioridade. Saúde, depois segurança. Perfeito. Então vamos falar disso. Eu colocaria até no mesmo plano, viu? Não pode. Não pode? Saúde. Então, saúde e prioridade para o Haddad. Então eu quero que você explique em um minuto o que você pretende fazer para melhorar a saúde. A gente sabe, né? Quem tá, você sabe, né? Tá difícil a saúde aqui em São Paulo, né? Então o que você pretende fazer para melhorar o atendimento na saúde para o Paulistano? Um minuto pra resposta. Nós estamos qualificando o atendimento nas UBSs e nas amas da cidade. Estamos entregando três hospitais gerais. Nunca foi feito num mandato três hospitais simultaneamente. Mas tem um miolo que eu tô cuidando mais, que é onde você faz consulta de especialidade, exame de imagem e cirurgia ambulatorial. São dois equipamentos novos que São Paulo não conhecia. Hospital Dia da Rede Hora Certa e as UPAs. Nós já entregamos 33 hospitais dia, tem mais cinco previstos que eu vou entregar. Nós já entregamos três UPAs, tem mais 12 previstas que eu vou entregar. Se a gente não cuidar desse miolo, só ficar com o posto de saúde e com o hospital geral, nós não vamos atender adequadamente a população. Nós precisamos investir nesse miolo. Esse é o segredo de estruturar o SUS definitivamente em São Paulo. Então vamos falar do que eu mais amo aqui neste canal, que é o dinheiro que sai do seu bolso. O ano passado, o paulistano contribuiu com o município com R$ 1.887,25. São dados do meu município, você encontra lá em meu município.org.br, tá gente? Bom, a cidade de São Paulo arrecadou no total, olha lá, R$ 48 bilhões e gastou R$ 47 bilhões. O que a gente quer saber é o seguinte, como é que você pega esse dinheiro e devolve ele em forma de benefício e bem-estar para a população, que contribui tanto com a cidade de São Paulo? 40 segundos para a sua resposta. Bom, nós ampliamos o investimento em educação, atingindo 33% desse volume. A saúde, nós saímos de 18% e atingimos 21%. Então só aí são 54%. Quer dizer, mais da metade do recurso é saúde e educação. Mobilidade, transporte público consome também uma boa fatia disso. Muita obra viária na cidade toda, né? Inajá de Sousa, Luiz Guchiquem, Belmira Marim, Estrada do Varenga, Inácio Monteiro, tem Riacho dos Machado, tem para onde você quiser, tem obra viária, né? E também o passe livre do estudante, o passe livre do idoso, o bilhete único mensal, o transporte noturno que São Paulo não tinha. Tempo esgotado, a gente vai continuar falando sobre isso, porque essa é a parte que eu mais gosto, já gostava, agora eu gosto mais dessa ainda. Como é que a gente melhora o orçamento e faz mais para a cidade, sem criar novos impostos e sem diminuir a qualidade do que é entregue? Um minuto para a sua resposta. Tem muito espaço para ganhar eficiência na máquina pública. Se você tiver uma controladoria, como nós criamos, que combate a corrupção. Combater a corrupção não é só recuperar dinheiro desviado que nós fizemos. Combater a corrupção é lidar com os editais, garantir a concorrência nas licitações. Vou te dar um exemplo. As obras na cidade de São Paulo ficaram 20% mais baratas. Por que? Melhoramos os editais. As compras de serviços só se faz por pregão eletrônico. Reduzimos 18% nos serviços e 29% nas mercadorias compradas pela Prefeitura. Não custou nada a mais. Nós economizamos só ajustando os editais e garantindo a competitividade dos empresários que querem nos fornecer. Então tem muito para fazer. Vamos falar então sobre aquela doença que corrói a nossa vida chamada corrupção. Então eu quero que você, Fernando Haddad, continue a frase para a gente. Com três palavras, complete a frase. Corrupção se combate com? Controladoria. A Secretaria de Combate à Corrupção, a controladoria. Essa é uma. Com transparência e com valorização dos servidores corretos, que é 99% do serviço público. Fernando Haddad, muito obrigada pela sua participação aqui no Que Candidato é Esse? Foi tranquila. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo, passou rápido. Esse é um ciclo de entrevistas para que você conheça quem é o candidato. As propostas de governo do Fernando Haddad estão aqui embaixo. A gente vai deixar o link para essas propostas aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você saiba quais são as propostas. Aqui a ideia é você saber como ele pretende colocar tudo isso em prática, assim como todos os outros candidatos. Sabe o que você faz agora? Assista todos os vídeos. Estão todos aqui embaixo, vão aparecer para você. Faça a sua parte, compartilhe esses vídeos. Entra lá em município.org.br. Sabe o que o seu dinheiro está comprando para a sua cidade. Beijo, para você mandar beijo lá. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Se vê aqui no Me Poupe. Se inscreve no canal. E aí eu recebi a mensagem. Já ganhou mais uma aqui. Aê, Haddad, inscrito no canal.